Galera, tô aqui novamente no Sonic Speed Simulator, teve a nova atualização, mudou algumas coisas aqui na atualização, tem novos locais aí nos mapas, por exemplo, se eu vir aqui ó, vai ter um novo local, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, tá vendo? Só que isso daqui vai ser em breve, mas já tem esse novo local aqui, tá vendo ó, mas tudo bem, eu acho que em outros lugares tem aquilo dali também, calma como é que eu venho aqui ó, pronto. Mudou muitas coisas aí também né, outra coisa que chegou isso daqui ó, se você conseguir todos esses pets do primeiro mundo, você consegue ganhar esse pet aqui que ele tem a força do pet de Robux, tá vendo ó, 350 a 75, e o pet de Robux, deixa eu ver, 350 a 75, tá vendo? É a mesma coisa, é pra conseguir ganhar esse pet aqui, você vai ter que encontrar todos esses pets, isso daí não é difícil, por exemplo ó, deixa eu vir aqui, eu vou conseguir um pet aqui ó, e você já vai ver que ó, já consegui esse pet, aí eu vou ali ó, já vai mostrar que eu consegui o primeiro pet, tá vendo? Basicamente tem que conseguir os 20 pets que tem nessa área aqui, tá vendo ó, tem ali, tem ali, calma, ali também, aqui também, tá tudo aqui perto, tá vendo? Só tem que conseguir os pets, e aí você ganha esse outro pet aqui, certo? Tudo bem. Agora falando aí da atualização também, o que que chegou, deixa só eu ver o negócio aqui, olha, isso daqui mudou também, não era desse jeito, mas pra que que é isso daqui, eu não sei, porque não mudou nada, mas tudo bem. E galera, é o seguinte, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, antes de eu conseguir chegar no mundo 6 aqui, tá bom? Então, valendo, quero ver quem vai conseguir, deixa eu ver aqui ó, beleza, pronto, mundo 6, beleza, quem conseguiu comenta aí, tá bom? Aqui também mudou algumas coisas, como por exemplo, o dono do jogo falou que já tem como ganhar o Metal Sonic, isso mesmo, vamos ver aí se descobrimos mais algumas coisas, eu vou falar pra vocês o que que eu descobri sobre isso daí também, tá bom? E comenta aí se você já conseguiu ganhar o Metal Sonic, comenta aí, tá bom? Deixa eu ver aqui ó, vamos ver, pronto, nossa, tá tudo diferente aqui, tem que esperar carregar o novo mundo agora, é, é porque teve a atualização ó, pode ver que tem novo lugar, tem aqui também pra conseguir os pets, deixa eu ver isso daqui, nossa, tem alguma Trails mais forte? Não, não tem nenhuma Trails lendária, a que eu estou é lendária, né? Agora eu tenho que subir ali em cima pra mostrar pra vocês que mudou, tá bem diferente ali agora, e basicamente, é isso que aconteceu, calma aí. Eu já vou falar o que que aconteceu também, porque chegou algumas coisas aí que o pessoal não sabe, que é sobre o Metal Sonic, né? É porque que eu tô vindo nesse lado, não, calma, acho que é por aqui mesmo, desse outro lado que eu tenho que ir, é aqui mesmo, ó, eu venho aqui ó, deixa eu ver se eu vou conseguir sair voando, é pra conseguir, muito alto, mais alto, mais alto, mais alto, por favor, não, pronto, foi alto, bem alto, não, ah não, tá de brincadeira, nossa, pensei que eu ia cair tudo aqui, aí não ia compensar, ah não, 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 ah não, é sério isso, não tá pulando, agora foi, calma, tenho que vir aqui ó. Nossa, porque se eu descesse lá embaixo ia demorar pra conseguir subir aqui de novo, hein, calma, muita velocidade, eu tô muito rápido, deixa eu subir aqui ó, calma, aí eu venho aqui, boa, consegui. Bom, aqui dá pra perceber que tá diferente o Metal Sonic, tá vendo, ó, ele tá diferente aqui ó, tá carregando isso daqui, na verdade já carregou mais ó, vocês podem ver, e o dono do jogo falou o seguinte galera, Confirmado, já tem como ganhar o Metal Sonic, mas você precisa encontrar uma alavanca, ou seja, em algum local tem uma alavanca que precisamos encontrar pra conseguir ganhar o Metal Sonic, Mas já tem como ganhar galera, e olha isso, olha o Metal Sonic galera, nossa, comenta aí se alguém já conseguiu encontrar, se vocês conseguiram ganhar. Monte Verde, vamos ver aqui se ainda tem o que eu quero mostrar pra vocês aqui, eu não sei se vocês perceberam, deixa eu procurar. Ah, eles tiraram galera, que era do Sonic. Ué, teve atualização hoje e eles já tiraram isso? Não entendi, é, já foi. É um local que mostra qual que vai ser os próximos, as próximas skins que vai estar chegando, mas eles tiraram. Eles deixaram um pouquinho tempo e já removeram, não sei porquê. Ah, não acredito. Mas tudo bem, eu tô pensando em comprar isso daqui. Mas é 2.500, é muito caro. E toda hora eu vou começar a fazer Rebirth com isso daí também. Então, eu acho que seria bom, mas não sei se eu vou comprar galera. O que vocês acham? Compensa comprar aquele Bust? Aquele Bust não, porque agora aquilo dali é Game Pass. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Eu não sei se eu vou comprar esses novos patch aqui. Depois eu vejo isso daí, deixa eu só ver aqui antes. Por quê? Eu vou procurar essa alavanca pra ver se eu consigo encontrar, porque o dono do jogo falou que já tem como ganhar o Metal Sonic. Só tem que encontrar uma alavanca pra você conseguir completar ali e carregar tudo, entendeu? Mas beleza. Vamos ver se eu encontro. E se vocês souberem alguma coisa sobre isso daí, comentem aí, tá bom? Que eu vou estar olhando aí os comentários, certo galera? Mas tudo bem. Deixa só... Aonde será que pode estar? Talvez em um local secreto. Ou talvez, como teve a atualização e chegou novos... Não é novos lugares. É, novos lugares. Talvez tenha chegado esse lugar secreto que eu vou conseguir encontrar. Calma, deixa só eu ver o negócio. Ele é que deveria uma mesa... Uma mesa não. É um lugar de encantar alguma coisa. Deixa eu ver. É, ó. Encanto. Upgrade. Ah, pra fazer upgrade nos patch. Mas vai ser em breve. Entendi. Nossa. Tudo bem. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ir pro lugar mais alto. Porque agora eu lembrei. Nessa cidade aqui, tem um lugar bem diferente. Quer dizer, nesse novo mundo, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô falando. Deixa eu voar aqui. Acho que aqui tá bom. Ali, tá vendo? É meio que uma nova cidade aqui desse outro lado. E será que em uma daquelas casas... Tem como entrar naquela cidade? Eu já fui ali porque agora não tá funcionando. Será que tem um lugar certo? Ou será que agora eu tenho que sair voando muito mais alto? Talvez a alavanca esteja em algum lugar por ali, ó. Tá vendo? É meio que uma cidade aqui desse outro lado. Pra conseguir chegar ali é bem difícil. Eu vou ter que sair voando muito alto. Calma. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que sair voando... Talvez daqui. Nossa, será que aqui dá pra sair voando e chegar bem longe? Deixa eu ver. Não, não funciona. Calma. Já sei o que eu vou ter que fazer aqui. Aqui mesmo, olha. Não, não é aqui. Era ali onde eu estava, bem perto. Ali, ó. Eu vou tentar sair voando pra aquele lado, mas tem que ser bem mais alto. Ou se não, eu tive uma outra ideia. Calma. Deixa eu ver. Não vai dar, não fui muito alto. Não, calma. Funcionou. Não, não funcionou. Vou ter que fazer o seguinte. É que tem vezes que aqui você consegue sair voando muito alto. Tem vezes que não é tão alto. Isso daí é bem complicado. Deixa eu ver aqui. Aí eu venho aqui, olha. Pronto. Agora, será que agora funciona? Funcionou. Não. Ah, eu não sei como é que faz pra ir pra aquele outro lado. Não sei se tem como ir mais alto do que eu fui agora. Calma. Nossa. Talvez eu precise de mais level pra conseguir naquele outro lado. Eu não sei. Mas o que eu queria falar pra vocês aqui já carregou ali. Vocês viram. E realmente já tem como pegar, né? Como ganhar o Metal Sonic aqui. Você tem que encontrar essa alavanca agora. E já era, galera. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer isso daqui. Aí eu vou subir no lugar mais alto. Que eu nem consegui. Tá vendo? Não vai tão alto agora. Tem vezes que vai muito alto. Tem vezes que não vai tão alto. É isso que não pode. Tem que ir sempre muito alto, amigo. Aqui, ó. Eu tive uma ideia do que eu posso tentar fazer. Vamos ver se vai funcionar. Aí eu venho pra esse lado. Vou subir em cima. Ai. Não. Eu não posso sair correndo muito rápido. Senão eu vou acabar caindo. Eu vou subir ali em cima. Mais alto. Vou ir mais alto. Calma. Aqui. Vou subir mais um pouquinho. Onde é a cidade que eu quero ir? Nossa. Deixa só eu ver. É pra aquele lado. Não, não é. É ali, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Vamos. Ah, não consigo. Tem que ser mais alto. Vocês viram? Ali mostrou mais ou menos a altura que eu tenho que conseguir. É basicamente isso daí. Mas eu não sei se é ali. Se vocês souberem aonde tem essa nova alavanca aí. Comentem aí também. Que eu vou estar olhando aí nos comentários, tá bom? Mas é basicamente isso que eu quero falar pra vocês. Foi confirmado. Já tem como ganhar o Metal Sonic. Já tá carregando lá. Já foi carregado mais. E agora tem que encontrar uma alavanca. E pronto. Vai liberar o Metal Sonic. Algumas pessoas já conseguiram. Se você conseguiu ganhar, né? Comenta aí também. Como é que você fez aí. Onde tá essa alavanca. Tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!